Uhul! Tchutch! Iupi! Oh, felicidade! Eba! Conseguimos! A gente tem que... A gente tem que... Fazer um plano pra pegar aqueles ovos De volta! Bom, eu estou... Com fome. Chefe! O que? Tanan! Matilda, e o lanche? Não tenho mais tempo de lanche. Por quê? Roubaram os ovos! Eu... Não! Peguei os porcos e... Voltei rapidinho... Não mais do que eu. Essa doeu. Ai, minha barriga. Jack, você foi muito rápido. Minha vez. Aham. Aham. Que raiva. Eu vi uma coisa horrível. Eu vi uma coisa horrível. Peraí. O ovo. Hora de voltar. Obrigado, Raul. De nada, Red. Agora voltamos em paz com o nosso ovo. Eu vou dormir. Boa noite, Raul. Boa noite, Matilda. Boa noite, Jake. Boa noite, Tio. Boa noite, Terence. Boa noite, Bomba. Boa noite, Raul. Boa noite, porquinho. A gente não, nós não somos irresponsáveis. Eles devem estar fingindo. Vem! Vamos ver o meu amor. Eu vou ficar um mês. Seus a capa de seite.